Tá, beleza? Aqui quem falou que é o Caim Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje, galera A gente vai jogar a primeira ranqueada aqui no canal Mas eu já tô em ouro 3, tá? Mas vai ser a primeira ranqueada desse canal A primeira A primeira ranqueada que eu vou gravar aqui Pera Não, aqui ó Deixa aqui ó Aí Pronto Deixa eu carregar Carrega o jogo Esse jogo não carrega Galera Eu já volto aqui E ele vai Eu vou voltar ao Fifar e eu já volto Aí galera, vou esperar ele voltar aqui Espera já, eu volto de novo Aí galera, vou voltar aqui Agora Você espera o Caim Já chega mais Eu tenho amodicinho Sai fora Ai, eu tô amodicinho Ai, que partida ranqueada Bora jogar em Eu vou jogar em solo Pra não demorar Galera, se você é meio ruim aí Tá, por favor Não ligue, tá bom? Por favor, galera Se eu já morrer Se eu já morrer Ah, não ligue, por favor Se morreu, morreu É Se morreu, morreu É, se morreu, morreu Ela tá fugindo Tá dando tapa no cu do cara Ela deu um tapa no cu do cara, velho Mas o cara tá maluco aqui Andando sozinho Tá perdido aqui Que nem uma cobra tonta Ô cobra tonta Vai, velho Querendo cobrar tonta Cobra tonta Cobra tonta Cobra tonta Eu acho Sai Não, não, não Eu não vou pular Me barra, sabe que tira Eu sai fora Agora eu consigo pular Eu acho Vai, tomara que sim Eu não quero pular Na buzinha Xipaiara Xipaiara Mas me dê Que arena Deu pra essa Cidade aqui Deixa eu pegar as suas armas Não, não, não vou pegar arma nenhuma Nem bala Eba, snipe, velho Olha isso E ainda Eu tenho sorte Que ali tem uma Uma bala de snipe Bala de snipe Sei lá Não é uma Não, é É bala de snipe Não Não Vou largar A bala de Vou largar a bala de snipe Não E nem vou largar a snipe Olha que até Miracatrox Gostei de ver Eu já tenho um Querendo tomar um tapa Na cabeça Não é pra mim Eu acho que eu vou morrer Olha o gostoso lá Querendo chupar a minha bala Cheiroso Nossa, velho Esse cara não fica parado, mano Quase Love Love Me deu só um pouco de tiro Toma, toma Dá pra treinar também Cocos É pra chapéu Cadê o cara, mano? Olha o cara Olha o cara Ah, velho Tá muito difícil mirar, mano Meu Deus do céu Tá muito difícil mirar Cruzes, mano Cruzes, mano Nossa, trinta Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então já deixa a metralha lá Adora no like, por favor Pra me enxergar no platino Então é isso Valeu